PEREGRINOS 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 LÁ NO CÉU CANTAREMOS TODOS JUNTOS LOUVORES AO SENHOR LÁ NO CÉU VEREMOS JESUS EM GRANDE ESPLENDOR SEMPRE POR FEOR IRMÃOS ANDEMOS ESTA VIDA BREVE FIM DARÁ SE FIEIS PERMANECERMOS DEUS A GLÓRIA NOS DARÁ LÁ NO CÉU CANTAREMOS TODOS JUNTOS LOUVORES AO SENHOR LÁ NO CÉU VEREMOS JESUS EM GRANDE ESPLENDOR PREPARADOS NÓS NÓS ESPERAREMOS A JESUS UNIDOS EM AMOR LÁ NO CÉU LÁ NO CÉU ENTRAREMOS NA CITADE DO SENHOR LÁ NO CÉU CANTAREMOS TODOS JUNTOS LOUVORES AO SENHOR LÁ NO CÉU VEREMOS JESUS EM GRANDE ESPLENDOR LÁ NO CÉU LÁ NO CÉU CANTAREMOS TODOS JUNTOS LOUVORES AO SENHOR LÁ NO CÉU LÁ NO CÉU VEREMOS JESUS EM GRANDE ESPLENDOR Oh, oh, oh.